Então galera, hoje nós vamos fazer um torradão de pão francês. Eu estava com muito pão francês em casa, comprei bastante, sobrou, e eu ia fazer uma farinha de rosca. Mas eu já tenho muita farinha de rosca, então eu decidi fazer torradão. Fiz um bolinho para o café da tarde, mas também eu queria fazer umas torradas, né, para comer no café da tarde. Aí eu peguei alguns pães, parti ao meio, passei margarina. E vou colocar no forno para assar. Eu não cortei em rodelas, aquele outro que eu fiz, outro vídeo, eu fiz em rodelas. Esse eu vou fazer com pão somente partido ao meio. Fica uma delícia. Vou colocar no forno, mais ou menos a 130 graus, por uns 15 minutos. É o suficiente. Hoje em dia, não dá para jogar nada fora, né? Desperdício não vai bem com a nossa situação. A situação do nosso país, a situação de outros países. A gente vê muita situação de miséria. E não cabe a gente ficar jogando comida fora, né? Se dá para utilizar, vamos utilizar. Se você não quer, dê para alguém que precisa. Você pode matar a fome de alguém. Mas como eu também sou pobre, preciso, né? Então, eu aproveito tudo aqui em casa. Eu não jogo comida fora, a não ser que esteja estragada, né? Porque também ninguém vai comer comida estragada. Mas se estiver em bom estado, né? Você comeu, sobrou. Eu coloco nos potinhos, põe no freezer e como depois. E a mesma coisa, com os pães, as frutas eu faço vitamina. Aproveito tudo, tudo mesmo. Aí está nosso pãozinho, já torradinho. Uma delícia, crocante. Show de bola. Eu amo torradinhas. Faça isso você também. Se você não quer fazer torrada, faça farinha de rosca. Porque com a farinha de rosca, além de empanar, também dá para fazer farofa, né? Qualquer hora dessas, eu vou ensinar a você fazer uma farofinha de pão de rosca, que é uma delícia. E é isso aí, galera. Se você gostou, dá um likezinho. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Agradeça a Deus todos os dias pelo pão na tua mesa. Pelo pão de...